Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos algo sombrio. Pessoal, do que é que estamos aqui a falar? Shadow Decide é um jogo de primeira pessoa. Não é muito o meu estilo de jogo, mas de qualquer forma tenho alguma curiosidade em experimentar o jogo. Pelo que parece, nós somos um policia, que é o Alex. E na nossa rotina tranquila, nesta cidade pacata que não se passa nada, apercebemos que existe um incidente. E então tudo começa daí. Só que isto vai dar tanta volta, tanta volta, não sei. Fiquem desse lado. Eu também não sei modo. Fiquem desse lado para então explorarmos aqui o jogo. E pessoal, aquele like, não te esqueças. E subscreva o canal caso goste do conteúdo. Ok? Bora lá então. Start the game. Malta, isto está aqui... São os... Digamos as partes. O jogo está dividido em 15 partes. Por isso nós vamos começar na primeira parte que é Police Routine. Retina Polícia. Ou como disse, como vos disse, nós somos um policia. Então, vamos começar. O jogo está... Estamos a rodar o jogo com os gráficos todos, máxima e ultra. Mas, Malta, isto é um jogo, não é? De um estúdio pequeno, por isso não peçam muito. Há algumas falhas na vegetação, mas é o que se tem, Malta. E, de qualquer forma, se custares deste jogo, passa pela Steam. Custa-te, acho eu, 9,99€. Por isso, já sabes. Este foi comprado na loja sueca. Ok. Começamos assim. Olá. A little tutorial does not a lot of time. Um pequenino tutorial que não te vai roubar muito tempo. Então, é assim. Dá para tu jogares com o comando. Mas, este tipo de jogo, prefiro jogar com as teclas. Já sabes. Salta. C. Run. Que é shift. I. Ok. Acho que é isso. I. Estamos aqui. Não sei como. Nós saímos fora do carro. Não percebi. Ah. Temos ali o nosso carro, Malta. Bora. E assim, Malta. Já entramos no carro. Como vocês veem, a vegetação não é por aí além. Mas, pronto, Malta. É o que tem. Para lá, então. Não entras. F. That's all. Good luck to you. Boa sorte. Ok. E estava ali com um bugzito. Viram? Começou o jogo. Primeira parte. Policies or Tune. Em 2011. Somos o Policies Alex Carter. Ok. Estamos a fazer a nossa rotininha de carro. De pararmos aqui com um suposto acidente. E é isso que nós vamos investigar, Malta. Vamos aqui a um veado. Ok. Exame de crashed site. Quem está a dizer que não existe ninguém no carro. Existe uma probabilidade dessa pessoa ter saído. E o que nós vamos fazer é ir à procura. Malta. Isto parece sangue ou impressão minha? Faz sentido. Isto parece sangue. Estava a contar poder seguir as pegadas. Não é? Porque na neve deixa pegadas. Mas pelos vistos. Vamos estar atentos. Cena do sangue. Isto é uma... Isto é um... Sei lá. Um celeiro ou uma merda qualquer. Está aí abandonado. Um pequenininho. Estamos aqui mais 100. Malta. Ah não é 100. Não. Isto são folhas. Já estou aí perdido. O que é que se passa aqui? Malta. Provavelmente isto vai ser um videozinho de 30 minutos. Eu também não conheço o jogo. Talvez os primeiros 30 minutos. Para vocês desse lado. E eu também. Não é? Ficarem a perceber. A série provavelmente não vai haver malta. Porque é assim. Não é o meu estilo de jogo. Apenas estou a trazer o jogo por uma questão de curiosidade. E quis partilhar com vocês. Pronto. Estou perdido. Não há de cifra aqui. Logicamente. Não há de cifra aqui. O que é que me está aqui a falhar? Ah. Espera aí. Que é ali que há alguma coisa ao fundo. Será que é para ali? Talvez. Não sei. mas sim... Não é o problema. Não há pra aqui. Espera aí. Ah...será? Não cara. Foda-se aqui já tiveste. Perdi as marcas do sangue. Caraças. Perdi as marcas. Perdi as marcas. Não faz nada. Vamos agarrar o carro. Nós temos sempre a vir ao mesmo sítio malta. Deixa-me bazar daqui e foda-se. Deixa-me tentar perceber. O carro está ali, correto? Eu perdi as pegadas, a cena do sangue. Deixa-me ver o mesmo sítio. A cena do sangue do sangue. Seja o carro está ali, correto? Seja o carro está ali. A cena do sangue do sangue do sangue do sangue. ...compatamente por aliás do mundo. Amém. ... ...deixem-me aqui baixar a camera malta. Espera ai. Estes jogos são fodidos porque não há mapa não há nada. Acho que é para aqui. Pelo menos isto é nuvo para mim. Será? Ok temos aqui uma parede. Esta mara dá para subir? Parece que sim. I can't live up all over. Ora! Tipo o sítio certo malta. Bora! O que é esta merda? Oh está ali o gajo. Espera ai. I need to come back on the car and report a volta. Ok como é que agora temos que ir para o carro. Ok. Go back to your car. I know that. Agora como é que eu saio daqui? Se calhar pelo mesmo sítio que viesse não é Richard. Para aqui. F. Exatamente. Ok. Então caímos aqui. C. É básico isto agora é só voltar para o carro. Não é? C. Acho que agora é para a esquerda. Não é? Qual é a saída? Isso para mim parece um lembirinto malta. Acho que é para aqui. Onde é que está a casa? Espera ai. Acho que é para aqui. Ah ok é para aqui. A casa está ali e o carro está ali a frente. Vamos lá. Estava difícil. O que? É creme preto? Acho que vai começar. Já vai começar. Next day. É precisolee? Estava difícil ... ... timest Creio? Oh vei. Que que é? Intruder? Não percebi nada desta merda c*** Estás a gozar comigo ok O que mais foi? Now what? Welcome to Nightwood! Devemos ir voltar para o carro, diga-me, não é? Que frio que está? Ya, parece que sim. O que é que estás a fazer, man? Fiz ali uma caçadeira, então vamos lá. F... Precisam perceber alguma coisa disto? Devemos ir para o carro. Fiz ali uma caçadeira. Sim. Tudo bem. Fiz ali uma caçadeira? Sim. Estou na altura de Natal ou o quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, cheguei. Dá-me aí uma vodka. Uma vodka, caralho! Uma vodka! Quer uma vodka! O que é que esta merda? O que é que esta merda foi-me assumir agora o comando? Oh, mãezinha do céu! Vocês estão a usar comigo, ok! Do nada foi assumir o comando X! Mas eu estou a jogar com as teclas, caralho! Está vivo? Se calhar voltou-nos para o carro! Oh, não! Sim, sim! Está a falar russo! Vamos para o carro! Não, não voltamos para o carro! Não! Ai que caralho! Vai voltar outra vez! Está bem que ia faltar alguma coisa! O que é que eu tenho que fazer que não estou a perceber? Provavelmente fazer um telefone? Não! 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 O que é que ele me diz que eu não... Deixa-me lá! O que é que tu me diz? Eu não disse nada! Ah, ah! Você não conhece essa pessoa! Ele não está a dormir! Ele não está a dormir! Ele não está a dormir! Você está a dormir! I'm not sleeping. 40 anos. You are not from them. Também concordo contigo. Tu mesmo. If you fall in the first time, you will get a prize. This is a throw. Right in the goal. With me the prize, as I promised. Hey, shit. Ha ha. Andei no meio. Boa. Então, para aí. Apaga-me aí outra vodkazinha. Anda lá. Ele mostrou-me qualquer coisa. Eu acho que não há mais nada aqui para fazer. Acho que não há mais nada. Este bebê está aqui. Fazer um telefonema. Não me permite. Cola também não. Será que agora podemos sair? Opa. Quem é este gajo? Vai falar com o gajo. Oh man. Quem és tu? Identifica-te aí. Ev. Hello office. I have seen my cat. Andas a procura de um cat. Run away. Sério. Só um bocalha destas merdas. Ok. Temos que procurar um gatinho. E diz-me só uma coisa. Onde é que eu vou encontrar o gatinho? Quério. Quero se sentar um bocalha? Eu não posso aqui. Na улице é muito холодo. Estras... Vamos tentar pegar o gajo. Uma máscara. O gato não há de estar muito longe daqui, dê-meu? Não há nada de interessante para ti, não é? Aqui já dá para ver... Eu já percebi isso. O gato tem que estar aqui nesta zona. Volta-se! Não percebi o que aconteceu agora. Um carro passou-me em ferro e eu estou aqui outra vez. O que é isso? Ok, já deu para ver que ali não devemos ir malta. Isto é mesmo maluco este jogo. Sei lá onde está o gato. Foda-se! Não encontrei o gato! Deixas-me ir embora! Deixa o caralho! O gato pode estar aqui nesta zona malta! Deixas-me ir embora! 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 Não me parece! Pronto! Encontramos o gato e agora não sabemos o cabrão do gajo! Está igual! Beba! E dá para falar com este gajo para lhe perguntar Viste aí um vadio que andava à procura de um gatinho? Não dá para fazer nada! Não dá para fazer nada! Vamos embora! O nosso objectivo no inicio era protestar a merda do carro! Oh gajo vazou! Por isso é o que nós vamos fazer em moto! Come back to the police station! Ok! Bora lá então! Ande! Come ande! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas está bem confuso. Nós captamos o carro. Eu diria que estamos na segunda parte. Vamos ver a parte de hoje. Ok. Malta, vamos chegar por aqui. Pessoal, este era apenas um... Os primeiros 30 minutos deste jogo. É um jogo que eu achei. Se calhar muitos de vocês não o conhecem. É um jogo em primeira mão. Malta, para quem gosta deste tipo de jogos. Acho que o jogo está interessante. Eu, pessoalmente, não é muito como o estilo. Quis apenas trazer um conteúdo random aqui para o canal. Completamente diferente do que eu costumo trazer. Espero que tenhas gostado deste like. Já sabes, deixe aquele like maravilhoso. Ajuda ao seu canal. E... Na descrição tens as minhas parcerias. Passa por lá para dar uma força. Ok. Um abraço e beijinho. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.